Olá pessoal, bem-vindo ao quarto vídeo de como fazer prateleira como um francês de madeira. Nesse nós vamos estar quebrando as quintas das peças com atopia com uma festa de quebra-campo. Se você não assistiu a terceira aula dessa série, eu deixei o link aqui embaixo para você estar assistindo. Agora já peço que você já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos dessa série. E agora vamos continuar! Bom, eu já estou aqui com a atopia com a festa de quebra-campo com raio de 6mm e regulei a altura da mesma de forma que tire de 3mm a 4mm da face e da borda com relação às quinas das peças. Vou marcar aqui com o lápis as quinas que vão ser quebradas. No caso, vamos estar quebrando apenas 3 quintas. Prendemos a primeira régua na amostra da bancada, seguramos a tupia com as mãos firmes e levamos ela até o rolamento da mesma e encostar na face próximo ao topo. Assim que o rolamento encostar na madeira, deslizamos a tupia com a rotação da mesma contra a madeira, como eu estou fazendo aqui. Desligamos a tupia e colocamos sobre a bancada e com as mãos livres, vamos virar a régua para quebrar mais uma quina nessa borda. Agora vamos repetir esse mesmo passo quebrando as quinas das próximas peças, ok? Tchau, tchau. Tchau. As três esquinas das três réguas estão quebradas e essa régua aqui está sobrando. Bom, agora vamos quebrar as quinas das peças das mãos francesas. Regulamos a tupia, deixando a base na mesma altura da quina da fresa para tirar um pouco mais com relação às peças que já foram quebradas as quinas. Vou mostrar aqui com a madeira o quanto a fresa vai tirar das quinas e vou marcar as quinas que vão ser quebradas. Vamos arredondar essa quina, essa aqui não, no caso vai ser essa aqui na mesma face, ok? Vou marcar a outra aqui. E também vamos quebrar essas duas quinas da borda maior das cantoneiras. Sabendo das quinas a serem quebradas, posicionamos as peças sobre a bancada e passamos a tupia nas quinas que estarei passando aqui. Música 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 Passamos a tupia agora nas quinas das cantoneiras, tomando cuidado para não quebrar as pontas das mesmas quando a tupia estiver saindo da madeira. Música Quebramos as quinas da outra cantoneira. Música Observando aqui as quinas das cantoneiras, uma delas não ficou legal. Como vocês podem ver, aqui ficou áspero e aqui ficou bom. Isso aconteceu porque a tupia passou contra as fibras da madeira. Se acontecer com a madeira que você estiver usando, é só passar uma lixa de papel de grão sem ou passar a lixadeira que eu vou estar passando aqui agora. Música Vou aproveitar e vou acertar essa ponta da cantoneira que ficou um pouco danificada. Música Agora sim ficou com o acabamento legal. As quinas das peças estão arredondadas. Música E agora eu vou estar passando a lixadeira nessa última cantoneira. Música Então é isso pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos dessa série. E você que desde criança sempre quis aprender a fazer projetos, mas não tinha ninguém para te ensinar, não tinha recursos para fazer aulas presenciais em tempo disponível, acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo, aonde eu deixei a primeira aula de um projeto prático, mais 4 segredos para você fazer qualquer projeto de madeira, além de 6 projetos detalhados para você deslanchar, se inspirar e começar hoje mesmo. Então é isso, me vejo no próximo vídeo. Até lá! Música Música